É rapaziada, no videozão de hoje a gente vai tá levando a Kombi aí pra poder fazer a parte elétrica né vamos ver se a gente consegue fazer hoje porque, rapaz, tá meio difícil não pela Kombi, mas assim, tá meio difícil achar um cara pra mexer nela, deixar toda no grau né então é isso aí, eu vou levar, marquei com um ali agora eu vou levar pra ele ver se ele faz a parte elétrica dela aí né botar os faróis pra acender ainda tá com os faróis, os quebrados né e aí, quando ele botar pra acender, eu já boto logo o farol novo no lugar e aí sim, botar tudo pra acender aí, ficar tudo no grau a Kombi tá bem suja, aí depois de toda essa montagem dela aí a gente vai dar uma lavada nela então, é isso aí, hoje então, só pra cada um só tá assim, por isso que eu tô mais na sombra aqui mas é isso aí, bora lá, deixa seu like aí e é nóis, rapaziada, vamos acompanhar a gente aí nessa aventura bora ver aqui pronto o clássico da Kombi é essa zoadinha aqui, ó, da porta ó, ó tá vendo aí? é massa demais, hein então, bora ligar aqui a Kombi tem que trocar essa ignição que tá ruim zona, velho agora, bora pegar a estrada o volante aqui, ó, tá solto o volante tá solto aí, eu tô deixando ele solto porque como vai mexer no painel também aí, aqui vai ter que tirar, né já tá tudo fora do lugar aí só tá mesmo encaixado aí então, é isso então, bora agora levar a Kombi aí, rapaziada tamo aqui já mexendo na parte elétrica da Kombi que tá mexendo na Kombi aí é nosso parceiro, Ícaro se lembra que eu falei que eu tava procurando alguém pra mexer foi, eu tava marcado com um cara pra ele dar um grau no alternador e aproveitar e fazer a parte elétrica só que aí o cara ficou me enrolando eu peguei e falei com o meu parceiro aqui agora que ele tá desocupado ele tá fazendo aqui pra mim e ele fez uma caixa de fusível aqui, ó qualificada, ó aí agora sim a Kombi vai ter fusível daqueles organizados porque eu vou mostrar pra vocês aqui o fusível que tinha nela aqui, ó o fusível como era daqueles torpedo barril, véi barril, aí esse aqui vou achar onde mais por aqui não acha mais não pra vender desse fusível eu nunca vi então é isso aí tem um somzinho que ele faz aqui, esse aqui não foi ele que fez não mas, ó vou mostrar pra vocês aqui, ó esse rack ó no grau e aí agora ele tá dando um grau aí, né na caixa de fusível pelo menos quando a Kombi chegou aqui já voltou a funcionar o farol que não tava funcionando pisca também o cara é brabo no dia seguinte rapaziada, depois de um dia, né já ia falar depois de muitos dias porque parece que tem muitos dias, né mas depois de um dia, né a gente conseguiu aqui agora mexer na Kombi a gente ontem a gente não, né Ícaro aí que tá mexendo na Kombi bateu tanta cabeça aqui, véi essa Kombi tinha tanto fio que não servia pra nada nessa instalação aí que ele teve que desmontar tudo e fazer tudo do zero aqui, ó o tanto de fio ainda ó, opa aí é muito fio fora os outros que tá lá do outro lado aí ele pegou e tá fazendo uma instalação organizada do zero e aqui, ó pra vocês verem ele tá fazendo também uma caixa de fusível já com fusível de lâmina porque o que tava é daqueles fusíveis o torpedo é horrível aqueles fusíveis e aí ele tá fazendo aí a instalação do zero, véi do zero mesmo e é assim, pô é como eu falei no início do vídeo que tava vendo se o cara ia instalar porque assim ele ia mexer o cara, né que eu marquei ele ia mexer no alternador da Kombi e aí ele disse que ia aproveitar e olhar porque o sorono tá acendendo e essas coisinhas aí aí o cara ficou enrolando demais aí Ícaro desocupou aqui porque ele faz caixa de som aquelas caixas de som personalizadas e aí o que acontece ele desocupou aqui e aí ele disse não vou fazer aí Heli e tá aí ó o cara é brother demais tu é doido véi então é isso aí além de ser um brother é um 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 cara bem inteligente véi que ele tá fazendo aí do zero tá deixando no grau aí o pisca já tá funcionando né aqui ó pra vocês verem só que o pisca eu não vou deixar com a lâmpada amarela assim não eu vou pintar ela de laranja na verdade eu não vou nem fazer isso logo eu vou só fazer isso na traseira eu vou colocar a seta conjugada eu tenho lá em casa e já veio com a lâmpada laranja aí eu vou fazer a seta conjugada nesse carro aí ó o alertazinho ó ligado no grau tem um videozinho do antes né eu vou tentar achar esse vídeo e colocar nesse aí também e o depois aí rapaziada eu tava querendo fazer um vídeo separado só que vou fazer logo nesse porque aproveitar que a gente já tá com a mão na massa já tá tudo desmontado aí eu vou fazer a seta conjugada tá aqui ó o soquete com a lâmpada lâmpada dois polos aí a gente vai botar pro pisca né a lâmpada dois polos laranja e aí a gente vai fazer a seta conjugada na comba aí eu já desmontei aqui ó como já tava dando muito problema essa lanterna já desmontei e aí rasguei o lugar de encaixar a lâmpada aqui ó deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui eu alarguei mais o buraco aqui que encaixa a lâmpada e aí encaixei o suporte do soquete universal e aí o que acontece aqui é só fazer agora a instalação vou fazer um furo aqui ó por trás pra poder esse esse soquete aqui ó encaixar porque não vai lá dentro ele não cabe e aí vou ver também né vou testar aqui direitinho pra ver se ele cabe ou não mas acho que não cabe não provavelmente não vai caber não e aí é só fazer a instalação agora aí aí enquanto isso eu já fiz esse daqui né agora eu vou fazer no de cá como é a lanterna ela é transparente e eu vou botar com a lâmpada laranja aí ela vai acender laranja tá ligado vai ficar na pegada não é nem laranja aqui é uma cor ambar o nome dessa cor aqui é ambar e a gente vai jogar ela aí e aí vai ficar com seta conjugada porém eu não vou ligar o estacionamento aqui porque já vai ter a seta conjugada então não fica legal você ligar o estacionamento seta conjugada o certo é você ligar só a seta conjugada e aí vocês vão acompanhar aí daqui a pouquinho como é que vai ficar esse processo aí então é isso aí cara já tá metendo mão aí tá quase acabando graças a Deus que a luta aí tá grande nunca vi não um negócio desse tu é doido aí rapaziada a casa de zona tá indo embora e a gente ainda tá aqui organizando tudo aí a gente olha assim daqui mesmo da onde eu tô vendo parece que nada andou ainda mas aí já tem muita coisa andada falta fofinho agora pra acabar pra essas horas tá sendo uma luta mas é sempre vou botar um botãozinho auxiliar ali agora sim rapaziada terminamos o serviço e agora vai ser a instalação do painel a instalação é totalmente diferente da original da Kombi aí só que é como eu já sei né os comandos aí aí ficou filé a gente fez toda do zero aí a instalação e ó a caixa de fusível como é que tava tu é doido aí ó como era o fusível 1900 e antigamente aqui ó cheio de zinabre ó barril tá aí uma coisa rapaziada que eu ia fazer em um vídeo separado só que eu acabei fazendo logo pra poder sair tudo funcionando é os faróis já coloquei aqui ó o original aí ó aí agora vamos colocar o outro né esse aqui e é isso tô parafusando aqui ó esse parafuso tem uma rosca sem fim que é bicho tem uma rosca fininha que você tem que rodar aqui não sei quantas mil vezes mas é isso aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí a seta conjugada que a gente tá fazendo aí daqui a pouquinho 20 minutos depois aí rapaziada ó como ficou aí o farol aí amanhã quando eu for lavar a Kombi eu vou tirar de novo esse aro aqui que vou limpar ele e vou dar um polimento pra ele ficar mais cromado ainda eu ia deixar preto mas o cromo ficou bonitinho aí a seta conjugada funcionando o farol funcionou pisca no grau e é isso aí em breve também vai vir dois farol de milha pra botar aí de LED e vai ficar show agora é só botar ela pra fora e mostrar pra vocês de longe aí agora ela ligou e bora botar ela pra fora bora ver o farolzinho aceso agora sim tá tomando forma de Kombi forma de gente agora é só pintar as rodinhas aí pra ficar no grau acho que eu vou botar a faixa branca tô na dúvida aí a Kombi vem cheia de funcionalidade funcionando tudo aí ó ó o farolzinho funcionou o painel funcionando aqui deixa eu virar aqui o volante aí ó funcionando tudo direitinho dá o pisca acende isso aqui não funcionava dá o farol ó transforma o farol tá vendo aí massa aí como a gente colocou uma fita LED a fita LED aqui é digital daquelas que os caras usam em som automotivo aí ela tem tipo um segredo nela uma placazinha que faz com que o LED mude de cor quando a gente mexe em alguma coisa no carro dá retorno e aí muda de cor mas isso aí não tem problema não pra mim tá massa aí show de bola ficou filé demais e rapaziada a gente já terminou o serviço e aí foi bom mesmo o serviço aí ou foi complicado foi doido dois dias de luta né dois dias de luta e dizer uma gambiarra do cabrinho tá aí nesse painel tu é doido viu que ia pra lugar nenhum e voltava de lá pra cá eu vou mostrar o antes aí o depois tá feito graças a Deus tá tudo certinho funciona tudo de boa aí amanhã de manhã quando eu for finalizar esse vídeo eu mostro pra vocês rapaziada o porta fusível ali como ficou porque tá escuro agora e não vai dar pra vocês verem direito mas amanhã de manhã eu mostro aí quando for finalizar o vídeo então é isso aí agora eu vou pra casa botar ela pra dentro lá e amanhã tem mais trabalho que eu vou pintar essas rodas aí e depois vou lavar ela deixar no grau no dia seguinte aí sim rapaziada mais um dia se inicia a combina tá aqui ó vocês verem ela tá aí ó posicionada já no lugar que a gente vai pintar as rodinhas dela só que tem um porém ó a chuva que tá vindo não sei se vai chover mas é isso aí posicionei ela aqui vou finalizar logo o vídeo aqui da instalação elétrica pra vocês tá vendo aqui ó funcionando de boa aqui funcionando de boa só que eu acho que é o cinzeiro aqui que não funciona mas isso aqui não tem serventia de nada ele só tá aqui porque é um acabamento né mas quando eu comprar o eu acho que eu vou até arrancar o do palio o carregador de celular vou deixar ele aqui por vida aí eu liguei isso aqui direto da bateria pra poder carregar mesmo com o carro desligado né carregar a bateria do celular já fiz a ligação ali depois eu vou fazer a ligação do som automotivo tô vendo se eu boto uma multimídia ou um aparelho de som comum da Paine e eu nem sei falar esse nome e é isso tô tentando ali armengar uma alavanquinha por enquanto né pra poder baixar o vidro aqui mas aqui ó aqui é o farol baixo ó deixa eu ver se tá funcionando aqui não aqui é o estacionamento no caso é o estacionamento tá aí a seta conjugada tá vendo aí estacionamento funcionando aí agora eu vou aqui ó puxo o segundo estágio já é farol é isso aí farol é deixa eu ver aqui ó transformando farol alto e o pisca o pisca aqui ó deixa eu ver aí o pisca funcionando aí ó tá vendo aí junto com a seta conjugada então parte elétrica tá tudo funcionando olha só aí ó as lanterninhas ali acesas freio tá funcionando pisca também só a ré que não funcionou a gente ainda vai ver o que é mas isso aí é besteira e vamos ligar aqui né aqui a quadra já tá ligado vamos ver aqui pisca aí funcionando ó a luzinha da da do farol alto isso aqui nada funcionava na Kombi essa lâmpada daqui não funcionava a gente colocou de LED é a bateria também a gente vai resolver esse problema porque não tá acendendo e também não tá gerando então a gente vai resolver isso aí mas de resto a luz de óleo aí tá funcionando fazendo a função dela ó lá ó tá um pouquinho sujo empoeirado porque sabe né a gente tava trabalhando nela e agora é isso vou mostrar pra vocês também deixa eu ver aqui deixa eu desligar pra não descarregar a bateria é aí como ficou a instalação ó tudo organizado no seu devido lugar caixa de fusível bem presinha tá vendo aí a caixa de fusível como a gente fez o cara é inteligente demais tem que agradecer muito a ele não sei nem como agradecer aquele cara porque aquele cara ali me salvou não só dessa vez mas sempre das outras vezes toda vez que me salva ele e é isso tá vendo aí a caixa de fusível como ficou no grau então então é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado aí né a combinha deixa eu ligar aqui o estacionamento pra ficar massa é a combinha funcionando tudo aí que é isso tamo junto espero que vocês tenham gostado né da combinha assim funcionando então é isso aí tamo junto fique com Deus aí quem gostou do vídeo deixe seu gostei e também quem quiser dar uma focinha na nossa rifa aí ainda tem números disponíveis já tá acabando a gente já vai sortear ela vou separar a data tá tudo direitinho e nos próximos vídeos a gente já vai estar divulgando aí a data então é isso tamo junto vou deixar o link na descrição quem comprar mais número ganha 300 reais no pix e é isso tamo junto rapaziada fiquem com Deus aí até o próximo vídeo é nóis fechou e fui tchau 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 tchau